Santos Dumont, novo reforço do Mengão, pousando nesse momento, o avião vai manobrar, ele vai entrar naquela van ali eu acho hein, nesse momento, esse aí é o voo que trouxe o Léo Ortiz diretamente de São Paulo, conseguimos fazer o pouso do Léo Ortiz ao vivo, e a galera acompanhou, que imagem hein Mendonça? Fala galera, você está no canal Redação Ninho, o canal secundário do canal Flazueira, direto do aeroporto, pra trazer pra vocês a imagem, eu vou ver, eu acho que o voo... vai ajudar demais o nosso trabalho, teu like vai ajudar demais o nosso crescimento, vai ser muito importante pra nós, quem não é inscrito se inscreve, deixa o like, acompanha o momento da chegada do Léo Ortiz, você acompanha a aeronave manobrando, daqui a pouco ele desce, embarca na van, e vai sair aqui, vai falar suas primeiras palavras agora já, como jogador do Mengão. Você está acompanhando? Nesse jato está Léo Ortiz, que vem pra se apresentar ao Flamengo, e pra reforçar, a equipe do técnico Tite, vem pra reforçar o Mengão após uma longa novela, uma das maiores novelas de janelas de transferência, uma das maiores novelas das janelas de transferência, teve final feliz, Léo Ortiz contra... parou, agora ele vai desembarcar, a van já encostou ali Mendonça, a van já encostou ali, e vai descer Léo Ortiz, o novo reforço do Mengão, vai descer ali o Léo Ortiz, vocês estão acompanhando, já desceu a escada, já desceu a escada, desceu o jogador, tá aí ó, Léo Ortiz na sua tela, Léo Ortiz na sua tela, desembarcando nesse momento, jogador do Flamengo, desembarcando do jato nesse momento, tá ali ó, Léo Ortiz, ele tá falando com alguém lá, tá lá ó, atrás do jato a gente já consegue ver o jogador, tô vendo Mendonça, atrás do jato a gente vê o jogador, vem aí Léo Ortiz, depois que ele entra na van já vai lá pra nossa posição, Léo Ortiz chegando nesse momento, jogador do Flamengo, jogador contratado aí pelo Flamengo, pra reforçar a zaga, é a terceira contratação do Flamengo na janela de transferência, Flamengo que fez um esforço muito grande, depois de uma novela muito grande, pra trazer o jogador, o jogador tá chegando, e você tá acompanhando toda a movimentação, tá ali ó, Léo Ortiz, de frente pra gente, é esse de bermuda preta aí, não é esse Mendonça, camisa preta? Ah, ele aí ó, Léo Ortiz tá ali ó, na sua tela, e você acompanha junto com a gente aqui no canal Flazueiro, não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí no canal, entrou na van, subiu na van, a gente vai lá pra nossa posição daqui a pouco, a família, a esposa dele entrando agora também na van, vem com a família, vem com algumas pessoas junto, tem um pessoal ali fazendo um conteúdo também, até eu acredito que é um conteúdo de boas-vindas junto com o Flamengo, parece ser o Braz de terno, hein, Marcos Braz tá lá também com ele na van, entrou o Marcos Braz na van junto, você acompanha tudo aqui no canal Flazueiro, ao vivo, chegada de Léo Ortiz, novo reforço do Mengão, Léo Ortiz chegando nesse momento, após quase 200 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino, 198 jogos com a camisa do Red Bull Bragantino, vem pra ser o reforço do Mengão, seja bem-vindo Léo Ortiz, a gente vai tentar uma palavra com ele, hein, vamos tentar saber qual é a expectativa dele, 21 mil pessoas com a gente, obrigado aí pela audiência, obrigado aí pela moral, você que não é inscrito, se inscreve no canal, agora tem 21 mil pessoas, só tem 15 mil likes, vamos botar 21 mil likes aí na live, vamos trazer gente, vamos trazer a galera, lá vem a van, lá vem a van com o Léo Ortiz, e agora a gente tem que mudar de posição, hein, Francisco, agora a gente tem que ir lá pro lugar onde a gente vai conceder as entrevistas, aquela van ali é a van que traz o Léo Ortiz, vai trazer o Léo Ortiz pra cá, aquela van é a van que traz o Léo Ortiz, lembrando que o Léo Ortiz vai desembarcar aqui, ó, do nosso lado aqui, bem próximo a gente, e você vai acompanhar tudo, você vai acompanhando tudo aqui no canal, Flazueiro, você que não é inscrito, já se inscreve aí no canal, já acione o sino da notificação, já deixa o teu like, nosso canal tá sempre cobrindo o Mengão de perto, sempre perto do Mengão e perto do torcedor rubro-negro, Léo Ortiz chegando nesse momento, a van parou ali pro ônibus passar, e você tá acompanhando aqui no canal, não bate não, pelo amor de Deus, tá ali a van, hein, olha ali, ó, Léo Ortiz chegando nesse momento, e você acompanhando aqui junto com a gente, tá ali, ó, vai descer da van e você vai acompanhando tudo aqui junto com a gente, a gente vai lá tentar falar com ele, é claro que a gente vai lá, vai tentar falar com ele, desceu o jogador, entrou na sala a gente vai, Francisco, vamos lá. E tá aí o momento em que Léo Ortiz agora já chegou, já desembarcou da van, tá ali falando com o pessoal da Flá TV, e daqui a pouquinho a gente vai ouvir as primeiras palavras de Léo Ortiz, agora já como novo reforço do Mengão, você tá no canal Redação Ninho, canal secundário do Flazueiro, se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí no canal, acione o sino, dá notificação, deixa o teu like, Léo Ortiz chegando pra ser aí o novo reforço do Mengão, e você acompanha junto com a gente a chegada de Léo Ortiz agora, novo jogador do Flamengo, tá na sua tela aí, Léo Ortiz chegando pra ser o novo reforço do Flamengo, vamos parar ele pra pegar as primeiras palavras dele, como jogador do Mengão, ele chegando, dando risada ali, muito feliz o Léo Ortiz, muito contente em ter fechado com o Mengão o jogador. Primeiras palavras. Agora, muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube, acho que a torcida durante esses meses foi um fator também principal pra que eu pudesse vir, então só dizer que eu tô muito feliz e ansioso pra poder começar a trabalhar no companheiros e chegar o Maracanã lotado. formatos e atacá-se com o東os One, o esco da quase um grupo. O Léo Ortiz é a doente, toda que eu não ganava! . . . . . . . . . Qual vai ser a camisa, Léo? . 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 Depois do pouso, né, Mendoza? É, foi legal, hein? É. Amanhã exame, contrato e treino, hein, Mendoza? Vem, vem, vem. Vem, João. Vem, João. Vem, João. Isso aí, avan. É isso, mano. É isso, né, irmão. Mais uma, meu cumpadi. Vambora. Super jornada.